Olá, salve, salve! Hoje estamos aqui no Dique do Tororó. Esse lugar incrível que divide muitos bairros aqui de Salvador. Nos destaques de hoje tem dança, tem cinema e a música de Odair José. Vem com a gente! E a gente já começa conhecendo o projeto de dança contemporânea, artes e performances feministas. Corpo em casa. Uma das nossas questões é como esses solos, apesar de serem feitos sozinhas, elas não fazem sozinhas. Elas estão acompanhadas de muitas outras mulheres que não estão agora com elas. Então, como questões muito individuais, muito de uma experiência concreta pessoal, elas atravessam todas nós, assim. Tudo começou, poeticamente falando, de um quadro que se chama A Garrafa Verde ou A Hora do Cão, que é essa garrafa que eu uso em cena, um objeto que ficou do processo criativo, que é do Caribé. Então, é uma obra de Caribé em que são várias mulheres em torno de uma mesa e que tem uma garrafa verde. Então, começou daí a investigação corporal. E aí, por mais que eu fugisse da minha própria história com o samba, que era o que eu queria inicialmente tratar, mas que eu disse não, vou tratar dessa coisa mais do feminismo, do gênero, do que está me atravessando agora, eu fui criando uma consciência crítica desse corpo da mulher que está na cultura popular, especialmente da minha experiência, que é o samba. Eu fiquei muito envolvida com uma música, né, que é de domínio público, que é aquela que é assim... Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba pra já, dava uma surra nela que ela dizia, chega! E aí vai, né, então, uma canção que a gente sabe que é de domínio público, que se canta em toda roda de samba de roda, bateu na palma de mão, tá entrando pra sambar, mas que tá reafirmando essa questão de que com a gente, com o corpo da mulher, a gente pode agir violentamente. A gente quer trazer pra dentro dessa casa, esse olhar da mulher que não quer mais ser violentada, esse olhar da mulher que não quer mais servir de objeto. Então, a gente quer mostrar que estamos aqui inteiras e do jeito que a gente é, mas a gente tá pronta pra briga, mas a gente tá aqui pra ser o que a gente é, assim. Nesse ano, entrou na nossa equipe das Limites, Brisa Morena, que ela é uma mãe, e ela trouxe muito forte a questão de ser mãe. Ela é mãe de Cauê, que tem quatro anos, e aí ela sempre fala, como é que a gente vai acolher? Porque espaços feministas, muitas vezes, não tem espaço pras mães poderem estar, porque a criança atrapalha, porque a criança pede atenção. Então, tem sido um aprendizado muito grande dessa curadoria pro corpo em casa, Prudas Limites, pra Casa Rosada, assim, é um pequeno lugar que a gente pode testar novas formas, né? Tá, e muito bacana. E pra você que também ficou interessado em conhecer o projeto, as performances acontecem sempre às quartas-feiras, e nas últimas, sexta e sábado do mês, às sete e meia da noite, na Casa Rosada, no bairro dos Barris, em Salvador. O ensaio fílmico ou cinema deriva? É o nome do novo livro da pesquisadora e jornalista baiana Gabriela Almeida. O livro se debruça sobre a obra Histórias do Cinema, Jean-Luc Godard, para falar sobre ensaio fílmico. Como é que esse tema é abordado através desse trabalho de pesquisa e análise? Foi um movimento que se prolongou ao longo de quatro anos, porque o livro é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi durante o doutorado. Então, nesse processo, a gente acha muitas coisas, aí vai e faz os movimentos de análise, aí volta atrás, aí testa, uma coisa funciona, uma coisa não funciona. Então tem um caminho que é bastante longo até chegar num desenho que contemple a discussão que você quer fazer. No caso, pra mim, o Histórias do Cinema sempre foi muito importante, porque foi nessa obra, a partir dessa obra, que eu cheguei na ideia do ensaio. O ensaio fílmico, também conhecido como cinema de ensaio, seria um quarto domínio do cinema, né? Que não é a ficção, não é o documentário, não é o cinema experimental. O que é que caracteriza o ensaio fílmico? O que é que essa categoria abarca? Essa pergunta é interessante, porque tem alguns autores que estão defendendo que o ensaio fílmico seria um quarto domínio do cinema. Porque, ao mesmo tempo em que ele dialoga com o cinema experimental e com o documentário, principalmente, muita gente, inclusive, considera o ensaio como uma derivação do documentário. Mas ele também tem características que são muito peculiares. Mas os ensaios fílmicos, embora tenham um conjunto de características que às vezes se repetem, são muito singulares. Então, a primeira dificuldade da pesquisa é justamente considera o ensaio fílmico como um gênero cinematográfico? Bom, acho que não, porque isso nega a própria natureza do fenômeno. Se é muito particular, se é muito único, se essas características não se repetem, se não existe uma regra, uma norma que rege a organização dos filmes, então a gente tem que pensar nisso como uma outra coisa, uma categoria, um quarto domínio do cinema. Eu acho maravilhoso, acho que pode abrir uma porta enorme para se discutir o tema. Diria que não só no Brasil, o cinema ensaio é pouco conhecido, acho que geral. O cinema e a teoria sobre o cinema ensaio, né? É um cinema muito instigante, muito rico, na verdade, de possibilidades. E o trabalho de Gabriela, que é uma amiga querida, e eu conheço o trabalho, é um trabalho muito importante pela qualidade dele, pelo fôlego que ele tem, de mergulhar nesse território pouco conhecido mesmo, realmente, e muito rico. O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Alguns pesquisadores aqui no Brasil, principalmente o pessoal do documentário, vem se ocupando do cinema de ensaio nos últimos anos, mas até agora a publicação de autores brasileiros era de artigos. A gente tem, até agora, só dois livros sobre cinema de ensaio publicados no Brasil. Um do Timothy Corrigan, que é um autor americano que foi traduzido, e um outro livro que é uma compilação de artigos, assim como outros artigos publicados em revistas científicas da área. Esse livro é o primeiro livro, inteiramente produzido por um autor brasileiro, dedicado ao cinema de ensaio. Então tem essa particularidade. Muito bem, para adquirir um exemplar, basta acessar o site da Editora Alameda. E olha só, o Dement é um grupo artístico e é também uma produtora cultural que está aí na Labuta Nativa há 20 anos. Já realizaram espetáculos, seminários, intercâmbios, filmes, muita coisa a se comemorar. E a gente foi festejar aí juntinho com eles. Esta história começa quando um grupo de jovens artistas, ainda na escola, decidiu subir num palco. O conto se passava dentro de uma casa verde, onde eram colocados todos os considerados diferentes do normal. Era uma família eleita que acreditava que juntos é mais fácil. 20 anos da Dement e a gente invadiu aqui esse espaço criativo para bater o papo com essa galera. Minha gente, como é que tem sido essas duas décadas de trajetória? Muita coisa acontece, né? Então, principalmente os modos de existir da gente. A gente foi se transformando. Primeiro começamos como um grupo artístico nuclear, praticamente uma família que passou juntas durante quase 15 anos. e depois cada um ou a maioria dessas pessoas dessa família inicial tomou outros rumos e a gente se transformou se tornando num ambiente de criação e fortalecendo o nosso lado como produtora cultural. Então, o que tem sido mais marcante, talvez, nesses 20 anos é o jeito de estar sempre reencontrando novos modelos de existência e de relação entre a gente ao longo dessas duas décadas. Um dos momentos que é bom de lembrar foi uma passagem do grupo nuclear que nós éramos para esse formato que vem sendo entendido ao longo dos últimos anos. E a gente ritualizou essa passagem, fazendo um espetáculo de fim, de despedida. Fizemos uma instalação, uma exposição com elementos de todos os trabalhos que a gente tinha construído até então e o nosso primeiro longa-metragem, que foi Pinta. De mente, para mim, ele foi marcado por fatos antes mesmo de eu fazer parte eu assistia muitos espetáculos do grupo e tinha uma coisa muito forte desse ambiente que era um ambiente muito criativo, inventivo e com um desejo de pensar dentro das artes cênicas, dentro do cinema dentro das artes em geral uma ideia de inovação e experimentação e eu acho que isso foi o que mais me aproximou. Você se envolve em vários projetos, em várias linguagens artísticas, né? O pessoal do dança-teatro Quais são os projetos aí dos próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos ou só por um ano que mesmo já tá bom? Eu sempre tenho série que já foi rodada e começou a lançar com o tempo O que é que tá rolando aí? É, só esse ano tem muita coisa acontecendo, né? A gente vai estrear dois trabalhos novos um de dança, um de teatro um deles é um melodrama e outro é um projeto de striptease mas é um striptease da carreira de artistas baianos então eu vou dirigir Léo, Neto, Osório e outros artistas como um jeito de fazer, desnudar a carreira artística de cada um deles usando elementos dos trabalhos dessas pessoas a gente tá fazendo o palco giratório que é o maior projeto de circulação nacional que é do Sesc e é isso, cada um também tá se desdobrando em outras funções Léo acabou de voltar da Escócia Eu acabei de voltar de uma residência artística da Escócia e sempre tem vários projetos que estão em elaboração seja em dança ou performance ou performance que vão sendo reativadas por exemplo, Osório tem um Bola de Fogo que tá sendo retomado esse ano É uma parceria minha e de Léo com a colaboração também dos Meninos que a gente estreou no ano passado e que esse ano a gente quer voltar a mobilizar o trabalho a realizar o centro de dança também É isso que eu ia falar Em termos de gestão e de curadoria a gente tá se lançando numa coisa super nova que nós estamos em parceria com a Conexões Criativas fazendo a gestão e a curadoria de um espaço durante um ano no Distrito Federal ou seja, estamos fazendo uma produção descentrada também de onde nós temos nossa base A AdMente virou um espaço realmente descentralizado de pensamentos, de saberes, de ação no mundo particularmente em Salvador, na Bahia mas no Brasil também e mesmo no contexto internacional Tá aí, vida longa ao de mente E agora a gente vai pra aquele breve intervalo você já sabe só o tempo de você esticar as perninhas se hidratar, beber uma água e daqui a pouquinho a gente volta com o Grupo Corpo E olha aí, José Olá, estamos de volta com o Soterópolis Olha, a gente convidou o jornalista e produtor cultural o Zezão Castro pra fazer uma entrevista pra lá de especial com ele que nesse 2018 completa 70 anos Olha aí, José Tá super engraçado Roda aí Revivendo músicas que marcaram muitas épocas e a mim marca até hoje a trazer de volta a boa música a música que fez tanta gente chorar, né tanta gente dançar e tanta gente feliz A gente relembra muitas coisas com a música de Odair José o tempo que a gente era mais nova você sabe, né não pode falar não, menino É poder ouvir uma das figuras mais importantes da década de 70, por exemplo que eu considero Odair José As minhas coisas, de repente, estão tristes compreenderam que não existe nada mais entre nós Gatos e Ratos Gatos e Ratos, né o que foi que inspirou o título aí do seu novo trabalho Prazer, Zezão Obrigado pelo livro Prazer estar aqui com vocês Gatos e Ratos é o meu 36º disco de inédita em quase 50 anos, né 49 exatamente e Gatos e Ratos é o que eu já estou fazendo há tempo uma coisa coisa minha mesmo uma coisa bem alternativa eu acho que você tem a liberdade eu acho que é muito importante esse negócio de liberdade de você fazer do jeito que você pensa que você acredita você mesmo correr o risco porque as grandes empresas muito embora o mercado mudou muito mas elas não acreditam muito em riscos elas gostam sempre do certo e eu sempre gostei de correr risco eu acho divertido mas ele vem de uma trilogia na verdade eu fiz o dia 16 antes fiz o Gatos e Ratos e já estou com um projeto gravando chamado Ibernar na Casa das Moças ouvindo o rádio o Gatos e Ratos na verdade é minha leitura sobre o dia a dia porque na verdade Zezão eu acho que eu como compositor faço crônicas de observações você faz a matéria o cara escreve no jornal o outro fala no rádio na televisão e eu falo na música eu observo as coisas e faço em canção e o Gatos e Ratos é essa coisa dessa hipocrisia essa disputa insana que o ser humano trava juro que eu não pensei que doesse tanto assim seu adeus o meu trabalho ele sempre ele nasce primeiro com o compositor eu na verdade as guitarras elas entram na minha vida porque eu sempre andei com guitarra porque era mais fácil você chegar e plugar ela do que o violão você microfinar o violão é muito complicado então a guitarra eu sou da época das felpas aquelas cordas autônomas para apertar aquilo era uma dificuldade mas eu nunca virei um guitarrista eu sou um considero um guitareiro mas eu sempre trabalhei com o instrumento na verdade quando eu fui para o Rio de Janeiro e eu antes fiquei no Rio de Janeiro nos dois anos de gravar disco eu trabalhei muito em boates acompanhei muita gente tocando guitarra conheci nesse período o Raul Zito que é aqui da Bahia que mais tarde vim saber que ele também ia chamar Raul Sext que a gente conhecia como Raul Raul Zito o Raul Zito no meu primeiro disco na CBS ULP ele toca guitarra tem música dele ele me ajudou a fazer o disco mas o estrondoso sucesso Eu Vou Tirar Você Deste Lugar é o ponto de virada em sua carreira Vendeu na época você tem uma ideia diziam que tinha por volta de 400 mil vitrola no Brasil e ele vendeu mais de um milhão de compactos naquela época aí se perguntava as pessoas assim fizeram até matérias sobre isso você tem vitrola em casa o cara dizia ainda não mas tem o disco do André José tem para quando comprar a vitrola ele foi um grande sucesso Eu comecei a ser observada pela censura do Estado a partir de 72 o filho Zé Maria é de 77 por que que veio? veio justamente com essa coisa do desconforto do correr risco eu acho que o artista quando ele repete fórmulas ele não faz arte ele faz negócios eu acho que você tem a obrigação em respeito ao público de trazer coisas novas eu sempre procurei coisas novas tá aí eu quero agradecer imensamente a participação do nosso parceirão Zezão Castro foi massa Zezé beijo e vamos de dança em 1992 o grupo Corpo montou a coreografia 21 um marco na dança brasileira 25 anos depois ele monta Gira uma parceria com a banda paulistana Meta Meta vamos acompanhar 25 anos e separam a estreia e separam a estreia das duas criações 21 e Gira que compõe o atual espetáculo da turnê do grupo Corpo Rodrigo Rodrigo o que é que como é que esses espetáculos dialogam o que é que os aproxima e o que é que os diferenciam nossa antes de mais nada 25 anos é porque 21 21 é uma peça pela qual a gente nutre um carinho muito especial porque é meio que um divisor de águas ali na vida na trajetória no caminho do grupo Corpo foi a partir do 21 que a gente começou essa busca de uma identidade de uma linguagem própria de uma linguagem que fosse mais nossa mais brasileira e tudo mais e também a partir do 21 é que foram todas que a gente começou ininterruptamente a convidar compositores para fazer criações criar as trilhas sonoras para a gente e o Gira que é a nossa última obra na verdade estreou o ano passado é uma peça muito especial também porque ela fala de umbanda então ela fala muito de nós também fala muito de Brasil dessa religiosidade Paulo Pedernes que é o diretor artista da companhia ele convidou o pessoal do MetaMetá para criar a trilha e eles aceitaram e eles vieram com a ideia pronta vieram com a trilha praticamente pronta e vieram com a ideia falar de Exu e eu não sabia absolutamente nada eu fui buscar passei a frequentar os terreiros primeiro de Candomblé depois de Umbanda resolvi me fixar mais na Umbanda mesmo que é uma coisa mais brasileira que abraça o Candomblé também E Gira me chama a atenção o processo de montagem né assim foi a primeira vez que a gente saiu de dentro do grupo para pesquisar coisas para vivenciar outras coisas me chama muito a atenção no Gira o fato da gente não sair de cena então é uma troca é é o tempo todo trocando com quem está ali dançando né a gente não não entra em cena faz a sua parte e vem para a Cuxia né a gente está o tempo todo ali eu costumo dizer que cada espetáculo que a gente vai fazer é como se fosse o primeiro sabe eu acho que essa preocupação é muito legal e com esse trabalho de equipe aqui dentro não é só uma pessoa que faz faz as coisas cada um tem sua área e e e dentro dessa equipe um faz sempre um pouco o papel de advogado do diabo do outro não tem essa de pô é legal o que você está fazendo pô você está se repetindo olha lá isso aqui já foi feito vamos né vamos vamos por outro caminho essas coisas então eu acho que isso é é um jeito muito legal e esse esse e manter eu acho importante manter esse frescor porque 43 anos é uma companhia já de idade né mas com com um jeitinho de garotão muito obrigada pela sua companhia acompanhe todos os nossos assuntos nas redes sociais facebook instagram twitter reveja também toda e qualquer edição desse 2018 no nosso canal youtube e mande aquele alô que a gente gosta a gente vai mas a gente volta e eu espero por você até lá hoje vai julgar hoje a casa cai oh a gente tem como vai hoje vai julgar hoje a casa cai a gente vai quando quando você teatro se ou 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 Se inscreva no canal.